Olá amiguinhos, vamos brincar! O vírus malvadão e as crianças poderosas Texto e ilustrações de Daniel Cavalcante Campos Beto, Bia e Biel adoravam brincar juntos Sempre tinham muito assunto e corriam sem parar Às vezes eles diziam que eram super heróis E até fingiam que podiam voar Mas não tinham superpoderes de verdade Acontece que um dia a cidade ficou estranha Todos começaram a espirrar Algumas pessoas tinham febre Outras começaram a tossir Outras mal conseguiam respirar Era o vírus malvadão Atacando o mundo inteiro Fazendo grande confusão Cuidado crianças, aí vem o vírus malvadão Mas Beto, Bia e Biel eram mesmo muito espertos Correram, saíram logo de perto e se esconderam em suas casas Por telefone planejavam como vencer esse inimigo Vamos botar ele de castigo, disse Bia Mas como ele é muito mal, disse Beto Talvez prevenir seja a melhor solução, disse Bia Então vamos pesquisar e descobrir como vencê-lo Ele não é imortal, disse Biel Vamos, disseram todos Beto passou a noite pensando Até que... Eureka! Ele teve uma ideia Desenhou em um papel um plano infalível E com o poder da mente Criou um campo de força Que protegia todas as pessoas Dentro de suas residências Fiquem todos em casa Com esse superpoder Nós vamos vencer Na hora de lavar as mãos Não esqueça Água e sabão Palma com palma Entre os dedos Dedos e unhas Parte superior da mão Pulso E antebraço Bia também estava preocupada Olhou dentro do banheiro Viu um pote de sabão E teve uma ideia que poderia funcionar Misturou o sabão com água E pôs as mãos a esfregar Descobriu um superpoder Bia agora era uma heroína E disse a todos o que fazer Vamos lavar as mãos com água e sabão E esfregar muito bem Pois se o vírus nos tocar Ele vai escorregar Não vai grudar em ninguém Biel ainda não sabia no que podia ajudar Começou a desenhar Começou a escrever Começou a cantar Quanto mais ele fazia Mais ele ficava feliz E mais ficava bem Descobriu um superpoder Fazer arte é poder também Cada um da sua casa Beto, Bia e Biel Espalharam seus poderes pelo mundo E todas as crianças Mesmo longe e isoladas Agora são também super-heróis E super-heroínas Esse vírus não tá com nada Vai perder essa batalha Fiquem em casa Lave as mãos Escutem música Cantem e dancem Escrevam poesia Leiam livros e vejam filmes E vamos todos ficar bem Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau Tchau